Forró, raio do sol Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado, que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui, pra conquistar o seu amor O forró dos apaixonados Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais te amou, jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não quis, não soube ser feliz, quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado, que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora, por falta do seu calor Por isso estou aqui, pra conquistar o seu amor Forró, raio de sol Oanto, por falta do seu amor O que é o que é o que é?